Portugal foi pioneiro e realizou as primeiras cirurgias oftalmológicas com gravação em 3D, tudo em alta definição. Uma técnica recente que só foi possível aplicar devido às evoluções tecnológicas no campo do cinema. Isto foi aplicado com um equipamento muito parecido com o equipamento que é usado no entretenimento e com a base da estereoscopia, que é sempre utilizar duas câmaras, uma para o olho esquerdo e outra para o olho direito. Estas duas câmaras foram adaptadas ao microscópio e este microscópio tinha a capacidade de receber duas câmaras porque todo ele tem um sistema óptico, chamado um sistema óptico binocular, que é exatamente como funciona o sistema visual humano natural que nós temos. A cirurgia não teve qualquer intervenção do sistema de gravação, tudo foi feito como sempre pelas mãos de António Travassos, que tem agora um novo meio de auxílio no bloco operatório. Vamos ter possibilidades de fazer replays, vamos ter possibilidades de fazer melhor cirurgia, exatamente utilizando estas imagens, que de facto têm ótima qualidade, mas nós já tínhamos muito boa qualidade, gostávamos de gravar em Full HD, agora passámos para o 3D e fundamentalmente vou contar com o apoio do engenheiro que trabalha comigo, que vai fazer o replays e vai ver se há necessidade de corrigir alguma coisa ou não. O sistema inovador no meio médico vai permitir a toda a equipa presente no momento da operação ter a mesma visão que o médico responsável pela cirurgia. As duas câmaras foram aplicadas no microscópio, foram captadas imagens em tempo real, gravadas em suporte físico e em tempo real foram exibidas numa TV 3D. Todo este sistema em alta definição. As pessoas vão ter a cirurgia vista como ela está a ser vista pelo cirurgião, em alguns momentos até quase melhor, por questões de iluminação e de posicionamento das câmaras, às vezes no próprio monitor a imagem é melhor do que o cirurgião estava a ver. As primeiras operações foram realizadas aos olhos, mas já estão agendadas outras para o Centro Cirúrgico de Coimbra. Vamos implementar já no centro, provavelmente na próxima semana, se tivermos o equipamento todo disponível, como esperamos, na área da neurocirurgia, vamos implementá-la na área da ortopedia, e vamos, de certeza absoluta, noutras áreas, mas essas já estão agendadas, na autorrina, que vamos poder mostrar aquilo que as cirurgiões fazem nessas áreas, também em 3D, não só na oftalmologia.